Toca a solconha, mu, também a Gute Femi Toca a solconha, mu, também a Gute Femi Toca a solconha, mu, também a Gute Femi É a lei, é a lei, fazendo para ver Toca a solconha, mu, tá louca, louquinha dentro É a louca, louquinha dentro, fazendo para ver Toca a solconha, mu, também a Gute Femi É a lei, é a lei, fazendo para ver Toca a solconha, mu, tá louca, louquinha dentro É a louca, louquinha dentro, é a louca, louquinha dentro